Nós reestabelecemos o fórum ainda da época que foi instituído e hoje estamos aqui o nomeando, o nosso tomando posse, vamos dizer assim, dos nossos novos conselheiros, que vocês irão dar uma grande contribuição em todos os temas. Eu acredito que qualquer política pública, qualquer ação de governo, ela só tem êxito, só alcançamos resultados se ela for construída coletivamente, construindo consenso e principalmente ouvindo lá na ponta, que são os professores e alunos, que é a grande finalidade das políticas educacionais desse país. Nós estamos reestabelecendo, eu acho que uma das coisas mais importantes para qualquer instituição pública ou qualquer governo é o diálogo. E o MEC, ao longo dos últimos anos, ele simplesmente fechou os canais de diálogo, não só com os poderes, os entes, mas a sociedade civil. Nós sabemos a omissão e descaso que foi nos últimos anos, a discussão de uma política pública consistente, dialogada, com qualidade, para a educação do nosso país. MEC, ao longo dos últimos anos, para a educação do nosso site. Obrigado.